É perfeitamente possível, mas quando a projeção astral traz para nós, nessa cura de uma enfermidade física, caso a projeção traga ou uma lucidez de algo que a gente não tinha claro para nós, às vezes até uma recordação de uma vida passada, mas de uma forma equilibrada, nós mesmos produzimos. Outras vezes a projeção pode fazer uma cura porque há uma limpeza energética, quando nós temos maior conhecimento, conhecimento não é nem de ter estudado, conhecimento no sentido de lucidez, quando nós temos maior lucidez do fato de que nós não morremos, estamos lá fora do corpo, que tudo é uma continuidade, é impressionante essa coisa tão simplesinha. Às vezes é uma terapia gigantesca, porque é como se a pessoa pudesse conhecer ela própria. Muita gente se sente aqui no corpo físico como se fosse uma alienígena, não consegue entender o contexto à volta, não consegue se entrosar. Pessoas normais, obviamente, estou falando de pessoas normais, mas que elas não sentem que esse mundo é total delas, qual é o papel delas. E muitas vezes ao ter uma projeção é como se a pessoa conseguisse compreender qual é o seu papel, aonde ela se encaixa nesse contexto todo. E com isso, automaticamente, a energia dela muda. A informação mudou, mas não mudou só porque ela falou ou porque alguém a fez acreditar que. Mudou porque interiormente, de fato, ela consegue fazer aquela transformação de maior lucidez, maior expansão da mente e compreensão de quem ela é. Isso é uma terapia profunda e funciona muito bem assim. Por isso, agora vou fazer outro parênteses, Anderson, que eu acho muito importante. Por isso, assim, você aí que está ouvindo a nós e que quer muito sair do corpo, que quer muito técnica, vale a pena, sim, continuar buscando. Mas não é ter uma projeção estratosférica que vai te trazer esse resultado. Qualquer projeção que seja bem lúcida te traz esse resultado. Mesmo que seja você sair do corpo, só tem a metade. Mas se é super, super, super lúcido, você sentiu tudo, aquela experiência marcou pra você, no sentido de que você percebeu que você é muito mais que esse momento, isso já é a terapia. Às vezes a pessoa saiu, voou, foi não sei na onde, fez não sei o quê, mas fica tudo meio confuso, ela não está bem clara do que foi o quê, o que quer dizer cada coisa, o impacto não é tão grande. Então, não se preocupe em fazer projeções megalômanas. Preocupe-se em estar lúcido de cada passo. E com isso, são etapas mais acessíveis. Porque às vezes, eu sinto assim, parece uma coisa quase inatingível pra algumas pessoas, que elas tentam sair do corpo e não conseguem. Então, eu acho importante a gente trazer essa palavra pra que as pessoas vejam que tá ali, tá à mão, é possível de atingir. Então, eu acho que a gente tem uma coisa aqui, né? Então, eu acho que a gente tem uma coisa aqui, né?